E aí cunhado, eu devia ter tapado aquela lava ali. Por que? A lava que tem embaixo do portal. Por que? Eu sou cagado de medo. Não, mas não... depois que você ativa o portal não... Não cai não, moço. Eu não conheci. E agora ficou escuro. Ah, deixa eu acender esse portal aqui. Ixi, já é meia-noite. Meia-noite, é o tempo de matar o dragão e a gente encerra. Passa rápido, né, quando a gente tá fazendo as coisas. Sobram nove pérolas. Nós devíamos ter trago cama. Você quer ir lá buscar? É não? Porque se a gente morrer... A gente não volta lá da casa. Aí tu já traz um baú de madeira também. Madeira é o que tem ali no coisa? Onde? Peraí que eu tô perdido. Na biblioteca? Ah não, mas é que eu peguei a teia de aranha toda aquele dia. Se não a gente fazia já era cama direto. Oxi. Peraí que eu tô perdido. Rodei, rodei, rodei e saí do mesmo lugar. Onde eu vou? Tem cadeira, incrível. Já fez o baú? Que baú? Eu não achei a biblioteca. Você não falou, papo. Acho que eu já levo. Tem baú aqui embaixo. Saída. Ah, é verdade. Eu pego esse aí da saída. Se eu encontrar o caminho de volta. Está na hora de a gente fechar uns negócios aí. Tem que indicar o caminho. Tá de noite. Aliás, você pode roubar a cama bem no vilarejo. Não dá nadinha. Uhum. Bem aqui do lado. Gente se transformando aqui. Achei a biblioteca. Nossa, velho. Tô muito perdido aqui dentro. Ah, achei. Achei o portal. Vou fazer uma pedra diferente pra marcar aqui. Hum, a gente não fez foguete. Não, a gente vai só matar o dragão, né? Depois a gente volta. Só tinha uma cama aqui. A gente fez esse limpa todo. Tchau, tudo que eu estou fazendo. Tchau, tudo que eu estou fazendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, o negócio de entrar lá é que a plataforma pode estar fora da ilha, mas se ela estiver fora da ilha, eu estou até sem bloco, deixa eu até pegar uns blocos aqui enquanto isso, tem esse risco de ela estar fora da ilha, se ela estiver fora da ilha, ele pode vir e dar uma investida e já era, perdi a armadura, perdi a picareta, tá bom que está mais fácil de recuperar dessa vez. Cuidado, vamos pegar os blocos com um. Pô, deixa eu te falar o melhor, tinha um desse aqui em casa, com dois de manhã. O que? Um lepisma. Uai? O inseto. Ele existe de verdade. A Dil começou... Ah tá, não, a traça né? É, a tracinha. Você falou casa, eu pensei que era casa... Não, não, minha casa real, de verdade. Não, aqui em casa tem. A Dil começou a flutricar que ele estava escondendo nos tênis, a gente está deixando os tênis na porta, né, por causa da situação toda. Hum. Aí a Dil começou a mexer lá, que ela viu o bicho mexendo, aí a Beth... Pô, e o que que a Dil está mexendo? Aí eu fui ver, era o bichinho... Batendo os sapatos pra ver se saía. Dragon, seja bem-vindo, olá, boa noite, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Aí quando eu bati o sapato, saiu o bichinho, era ele. É, eu acho que eu tenho uma quantidade razoável de blocos agora. Eu tô ouvindo uns villagers zumbis. É engraçado, né, que o som deles é diferente dos zumbis comuns. Ah, você veio por aí, então vou fechar essa outra passagem aqui. Não? Porque eu tinha coca... Ah, então abre esse daí. Dá pra pôr as camas aqui já. Ah, tá bom. Ah, tá bom. E a gente começar a execução do plano. Vou guardar isso aqui. Tu trouxe flash? Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu botei na mão a flash e esqueci. A gente finaliza com a morte do dragão então, né? É engraçado, aqui debaixo você só vê as fumacinhas sublinas. Você só pode dormir a noite, mas foi definido o ponto de invocação. No três? Bora. Três. Ó, viu? Foi bem na beiradinha. Tem vez que é no meio do vácuo, saca? Vou aproveitar e já ir por aí. É, mais segura. Ficadinha subindo, depois a gente reveste aqui em volta disso aqui. A gente põe os blocos de altura. Ah, você viu que o McDonald's lançou o molho do Big Mac a bolso? Hum, acho que eu vi. A gente comprou. Hum, e aí? Ah, é o molho do Big Mac, eu não entendo. A gente devia ter trago uma cabeça de abóbora. A gente devia ter trago uma cabeça de abóbora. A gente devia não descargar. Ok, encrencando já. Enchi todos os frascos já de bafo, viu? Hum. Peguei nove frascos. Eu vou nessas torres mais baixas primeiro. Destruí uma. Destruí três. Indo para o quarto. Nossa. Se o Zender me deixasse... Nenhum me provocou ainda. Comigo está um caos aqui. Olharam você então. Ui, quase que eu caí. O dragão. O dragão. O dragão chatão, velho. Ainda bem que eu estou com um caos de peso plena. Vamos ver qual que ainda não foi. Tem uma bem aqui. Perei mais uma. Essa aqui eu fui sniper, viu? Tem que ver de qual que está saindo o raio. Ah, são as duas aqui. Tomara que ele não me interrompe. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô tentando me concentrar aqui. É, eu imaginei que você tivesse me concentrado. Já parou de responder? É. Aqui é os Endermans. Não Endermans. Isso é forco. Acho que já foram todos. Já foram todos. Hum? Já foram todos. Agora é só bater no bichão. Eu tô brigando com o Endermans aqui. Eu tô descendo aqui que eu tava a 50 blocos de altura quase. Fui na torre mais alta. Dela eu consegui checar as outras. Eu acho que acabou. Tá, então. Batei nele agora. Nossa, velho. Esses Endermans não me deixam em paz. Fé. Não, tem uma ainda. Me enganei. Ela tava alta e eu não consegui ver. Deixa em paz. Tá, tá. É. Ópa. Opa. 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 Ele tentou me derrubar aqui esse cretino. Opa. 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 Ainda tem uma estrela ali. É, mas a gente vai bater nele ali. Uma só não... Quem bateu? Fui. Foi tudo né dragão. Pronto, por agora sim foram todas. Verdade. Juro juradinho. Vamos bater nele então. Não, não. Eita ferra, você deu uma lapada aí. Que a vida dele... Caramba, viu. Ai, quando ele... Tem bateria a mais se o endermen não... Ele se move muito aleatório. Cara, eu vou te falar que nenhum endermen se encostou em mim até agora. Não, não. Me alimentar aqui. Tô só na flechada. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá. Falta pouco, falta pouco. Ah, jogou fogo em mim. Vou morrer, não acredito. Morre não. Como é que ele acertou isso em mim? Eu nem vi essa bola de fogo chegando. É, vai punir agora. Tá bom. Faleceu. O ovo. Ele não droppa item não. Só XP, né? Uhum. Só o ovo. Ovo vai ficar bem lindo. Vou nem mexer no ovo dessa vez. Se da outra vez eu perdi o ovo. 55, e você? 37. Tem uma XP me seguindo aqui. Vê se ela fica contigo. É, mas é fake. 40. Ela ficou bugada aí, né? É, no portal. É, missão de hoje cumprida. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai matar o Leter bem aqui, ó. Eu acabei caindo dentro do portal. Ai, que susto. Acabei caindo. Achei que eu tinha caído no vácuo. Não, porque eu tava na beiradinha caindo dentro do portal. Vou pular aí. Uhum.